Tem um projeto do vereador Nifu Kening, projeto de lei, que está na Câmara de Vereadores, está difícil até para entrar em pauta aí. É um projeto que desagrada alguns vereadores, eu não entendo, tem certas coisas que eu não entendo, eu sinto vergonha. O projeto de lei, ele só tem duas funções, que quando o vereador for viajar com dinheiro público, ele preste conta do que fez, preste conta do que gastou e se gastou menos do que ganhou, devolva o dinheiro. É basicamente isso o projeto de lei e tem vereadores que se posicionaram contra. Tem vereadores que estão contra esse projeto, o projeto de autoria do vereador Nifu Kening. E que vereador que vai contra esse tipo de projeto é porque não está preocupado com dinheiro público não. Porque se ele gasta menos do que ganhou, sendo dinheiro público, que devolva. Se não quer devolver, para que embolsar esse dinheiro se já ganha um bom salário? Aí é uma tremenda vergonha. Nós vamos aqui, nós estamos acompanhando esse projeto, está difícil de entrar em pauta. Está difícil de entrar em pauta. Nós estamos acompanhando. E os vereadores que se posicionarem contra, ou que dificultarem esse projeto, que é de interesse popular, os seus nomes serão ditos. Porque essa é a nossa obrigação, a obrigação do jornalismo é informar e falar a verdade. Vereador que não está preocupado com o dinheiro público, que só quer gastar, não vai ser esquecido aqui no Jornal da Manhã. Nós lembraremos desses nomes, para que você, ouvinte, possa saber que eles não querem. O objetivo do projeto é basicamente, em três dias, justifica, diz o quanto gastou, e se gastou menos do que ganhou, devolva o dinheiro. E vereador que não quer isso, é porque não está comprometido com a população, com o seu dinheiro, não está comprometido com uma política diferenciada, uma política nova do que é essa que nós estamos vivendo há muito tempo. Uma política vergonhosa. E são ações como essas, que nos dão vergonha. Nós estamos acompanhando. Já tem vereador que se posicionou contra. Nós vamos acompanhando os próximos passos. Até então, panos quentes novamente. Mas não é bem assim, não vão conseguir também colocar só panos quentes nisso aí, porque a população está de olho. E sete-se ação. E sete-se ação. E sete-se ação. E sete-se ação. E sete-se ação.